A festa vai ser aqui em casa. Já estamos esperando os vizinhos. Lionel Messi é o nome dele! E alguns convidados da Ásia também. Isto é incrível! Se quiserem ir embora mais cedo, não tem problema. Nós queremos ficar até o final. Vai o gol! Vai o gol! Dia 14. Começa a Copa América. Aqui em casa. Aqui no Brasil. Aqui na Globo. Oferecimento Vivo 4.5G até 10 vezes mais rápido. Chevrolet S10 High Country com condições especiais neste mês. Casas Bahia, oferta especial do Festival de Móveis. Aproveite! Novo Doril DC500, ponto final nas dores de cabeça. Família Skol, que família não tem suas pequenas diferenças. E Itaú, suas buscas são as nossas buscas. É aú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.